Sábia, o que você trouxe para a gente hoje? Rubem, sabe aqueles momentos da vida em que a gente pensa Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente? Esse poema fala sobre isso. O nome dele é Eu Quero Voltar no Tempo Eu quero uma nova chance, voltar no tempo Ao minho silencioso, ventre divino Deixar ali os meus medos e os meus lamentos E refazer meu caminho em só sorriso E quando de novo ao colo da mãe querida E à praça da infância que tanto me embalou Sentir o esplendor de cada pulsar da vida Gravando na alma somente expressões de amor No antigo passado quero largar o lixo Das fétidas ilusões que me trazem dor Que o lixo adube jardins no antigo abismo E flores perfumem luz no meu desamor E nesse florir de luz, nesse recomeço Quando me chegarem os anos da tentação Chamando-me à rebeldia e ao desalento Irei com todas as forças gritar que não E assim me resgatarei na autenticidade Sim, sim e não, não serão meus novos dizeres Liberta eu viverei só minhas verdades Sem medo ou aceitação de outros quereres E enfim marcharei de novo Sem pesos mortos Chegando ao meu novo hoje bem mais feliz Sem mais precisar sofrer por meus feitos tortos Nem mais me arrepender pelo que não fiz Muito obrigada Muito bom Ah, que legal, Sânia Como é bom a gente ouvir, né? Laha, o que dá para falar? É, na verdade, essa reflexão que o poema da Sânia nos oferece É uma reflexão muito presente dentro das nossas existências A grande maioria de nós, quando chegamos à idade adulta Ou quando a velhice nos chega Olhamos para trás e dizemos com muita frequência Ah, se eu pudesse voltar Como eu faria diferente? Como eu tomaria decisões mais acertadas? Como eu não me iludiria com me iludir? Então, essa percepção ao final da jornada Que você olha para trás E percebe o que poderia ter sido feito diferente É uma movimentação que a gente realmente passa Sim E é fundamental que a gente perceba Que pela leitura que a doutrina espírita nos oferece A reencarnação é o grande instrumento Para que a gente promova em nós Uma nova oportunidade de, dessa vez Realizar de maneira correta Aquilo que fizemos de forma equivocada Através da reencarnação Nós vamos voltar ao ventre materno Voltar à praça da infância Voltar ao período em que fomos crianças Repassar o período da adolescência, da rebeldia E alcançarmos a madureza novamente E se for verdade que as nossas decisões são verdadeiras Nós iremos acertar da próxima vez É esse o processo do desenvolvimento da vida O retorno do espírito à vida corporal Para que as existências possam promover isso em nós Isso, portanto, nos leva a um processo de consolo muito grande Porque quando eu olho para trás E me envergonho dos meus dias passados Eu tenho que entender que essa não é a única história Que eu tenho para viver na Terra Eu terei outras Eu terei novas oportunidades de reconstruir isso E de fazerem afeto às ações equivocadas que eu pratiquei E Deus, o nosso Senhor Sabedor das nossas fragilidades Não nos condena de maneira que nós estejamos irremediavelmente perdidos Mas conhecendo a nossa fragilidade E a nossa perfectibilidade da qual Ele mesmo nos dotou Diz, vai, tenta de novo Eu te darei outra oportunidade para que você acerte E isso retira de nós um peso muito grande Porque a sensação de vergonha, de tristeza Diante dos equívocos que nós praticamos durante a vida Desaparecem Na medida em que eu percebo Que eu posso refazer a minha história Que eu posso mudar e fazer novamente Fazer correto Que ninguém está irremediável perdido Irremediavelmente perdido Que ninguém dê um passo que não tem mais como desfazer A vida é imortal A vida é para todos sempre E novas existências se apresentarão Para que a gente consiga construir o caminho de felicidade Que está marcado para todos nós É esse ir e vir Esse majestoso processo de encarnações sucessivas Que abre as comportas da felicidade Porque permite ao Espírito Reexperimentar quantas vezes forem necessárias Até que ele abra o caminho Abra o passo Na direção do amor e da felicidade Construindo assim O resultado esperado por Deus Desde o princípio da nossa vida enquanto Espíritos Essa reflexão que a Samia faz, portanto Embora seja uma reflexão muito frequente de todos nós A doutrina espírita nos acena com as suas consolações E nós estamos dizendo Sim, é verdade que erramos Mas eu tenho o remédio para o nosso sofrimento E para as nossas angústias A partir da reencarnação Que abre excelentes oportunidades Para o crescimento de todos nós Muito bem, Elahá Samia, o que você gostaria de acrescentar? Acrescentar nada Eu acho que o Elahá foi bem completo É nesses momentos da vida Em que a gente sofre pelo arrependimento Ou pela culpa Que só quem sente sabe quanto dói E que a gente vê que não tem mais jeito De ir com a pessoa Resolver pedir perdão E nessas horas que a gente dá valor, Rubens A oportunidade bendita da reencarnação Do reencontro com essas pessoas Para dizer Eu errei Perdão E que não tem mais medo De naop De naop Del CT Não tem mais medo De naop Eọ De naop